quando o projeto está em tramitação na casa. Aqui só existia um projeto em tramitação desde o ano passado, que foi o projeto da taxa de iluminação pública. Inclusive, por coincidência, eu também era o relator desse projeto. Por conta de algumas dúvidas, algumas inconsistências nas taxas, resolvemos tirar de discussão, tirar de pauta esse projeto. E agora, este ano, após o referência dos vereadores, esse projeto já está em discussão novamente para ser discutido e, com certeza, votado para o bem da população. E referente ao projeto de lei nº 1 de 2023, que fala do plano de cargos, carreira e vencimento dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias do município de Barra do Chó, só foi lido há oito dias atrás. Colocamos para ser discutido e vamos aprovar, com certeza, sabendo da importância dos agentes de saúde para o município de Barra do Chó, assim também como a todos os agentes de endemias. E, é claro, dentro dos princípios legais, constitucionais da lei, após analisarmos com o nosso assessor jurídico, com as comissões competentes, o projeto é legal, é constitucional, iremos, sim, aprovar. De outra maneira, se houvesse qualquer inconsistência, qualquer ilegalidade, falo por mim, como relator e como legislador dessa casa, com certeza nós não aprovaríamos, antes de fazer algumas, vamos dizer assim, observações e alguns conselhos que fossem necessários. Mas, após analisar, está tudo correto. E, como é do conhecimento de vocês, eu gostaria de fazer aqui uma pequena leitura. É bom a gente ler e esplanar que, após o dia 5 de maio de 2022, que foi promulgada a Emenda Constitucional nº 120, que acrescentou aos artigos do 7º ao 11º artigo da Constituição, ou seja, o artigo 198, federal, estabelecendo novas regras sobre a política remuneratória dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias a serem transcritas. Artigo 198. O vencimento dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias, fica sob responsabilidade da União e cabe aos estados, aos distritos federais, aos municípios, estabelecer, além de outras consecutivas e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, no fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Oitavo, os recursos destinados ao pagamento e vencimento dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias, serão designados, no somente geral da União, com dotação própria e exclusiva. Nono, o vencimento dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias, não será inferior a dois salários mínimos, repassados pela União, aos municípios, aos estados e ao distrito federal. Décimo, os agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias, terão também razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, a aposentadoria especial e somado seus vencimentos adicional e insalubridade. Décimo primeiro, os recursos financeiros repassados pela União, aos estados, aos distritos federais, aos municípios, para pagamento de vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias, não serão objeto de inclusão no cálculo para fins no limite de despesas com pessoal. Em síntese, a nova Constituição define que a União Federal será o responsável pelo pagamento do vencimento das agentes comunitárias de saúde e dos agentes comunitários de endemias, cujo valor não poderá ser inferior a dois salários mínimos, sendo esse recurso consignado do Nossamento Geral da União, com datação própria exclusiva e ainda não incluídos no cálculo para fim do limite de despesas com pessoal. Então, para isso, que o poder relativo está hoje, para fazer-se cumprir a lei, beneficiando a todos vocês que são merecedores de todas essas vantagens que vocês almejam há tanto tempo. E, é claro, eu, Francisco Almorim Neto, que fui escolhido como relator, não há objeção quanto à constitucionalidade e legalidade do projeto, uma vez que atende os requisitos exigidos na legislação em vigor. No outro giro, o projeto atende a boa tecla legislativa, respeitando, inclusive, os preceitos contidos na Lei Complementar Federal, número 95 de 26 de fevereiro de 1998, estando apto à tramitação, discussão e deliberação plenária. Na condição de relator designado por este órgão, constatamos que o autor pretende que a aprovação do projeto de lei número 1 de 2023, sendo este de suma importância para a valorização dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate a endemias. Assim tendo como respeito, assim tendo como respeitados os princípios constitucionais e legais, opinamos de forma conclusiva pela aprovação da proposição quanto à instituição do plano de carreira, de cargos, carreira e vencimento dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias no município de Barra do Chó. Isto posto, não havendo óbvices, manifestamos-nos de forma favorável a aprovação do projeto de lei número 1º do 10 de fevereiro de 2023. O projeto está em discussão e eu gostaria de contar com o voto, o apoio de todos os meus colegas e colega vereadora, já neste momento. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Coloca o projeto... O excelentíssimo vereador Manoel Batista vai discutir o projeto. Obrigado. 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 Obrigado.